O que aconteceu nessa história aí? O adolescente de 17 anos, ele teria saído da cidade mineira de Uberaba e ele teria conhecido uma garota pelas redes sociais lá do Maranhão. É claro que os pais registraram o boletim de ocorrência, o desaparecimento do filho e a Polícia Rodoviária Federal encontrou na BR-050, na divisa de Goiás com Minas, esse adolescente estava de bicicleta, estava debilitado, estava cansado, com fome e com sede e contou para os policiais rodoviários federais, Silvia, que estava apaixonado, que queria conhecer, queria ir para o Maranhão de bicicleta conhecer a garota que ele teria conversado, conhecido somente pelas redes sociais. Seria uma paixão aí, hein? Pois é, e a gente tem um vídeo aí da PRF explicando melhor essa situação. É um desfecho diferente, já que sabemos que encontros em redes sociais podem terminar mal, podem ser pessoas mal intencionadas querendo simplesmente atrair vítimas. Então fica aqui o alerta da Polícia Rodoviária Federal e, inclusive, caso estejam algum familiar perdido, a PRF pode sim promover esses encontros, como vem fazendo ao longo dos anos. Telefone de emergência da PRF, 191. Ô meu filho, eu ia comentar, atrapalhei até a palavra ali do inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Meu filho, você iria até onde por amor? Aliás, você já foi a algum lugar por amor? Seja de bicicleta, de ônibus, de avião, a pé? Não, Silvia, nunca fiz essas loucuras assim não, viu? Mas eu vou te contar, Silvia, os pais foram comunicados, então, que o filho, o adolescente de 17 anos foi localizado, eles voltaram e o reencontro, eles foram até a divisa de Goiás com Minas, reencontraram o filho, ficaram emocionados, agradeceram os policiais e levaram o filho de volta para casa, viu?